A CIDADE NO BRASIL 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 Tu vai ficar com a falta de emoção Pode voltar de ar em você Tu vai ficar com a falta de emoção Pode voltar de ar em você Tu vai ficar com a falta de emoção Pode voltar de ar em você Tu vai ficar com a falta de emoção Pode voltar de ar em você Tu vai ficar com a falta de emoção